Por acaso, aconselharam-me a vir para aqui e a trazer ele as chantes para aqui, sabes? Que é uma coisa comum pelos vistos. Que o pessoal fica como eu? Alá, eu sou o bem regular e só fui à casa de banho hoje. Ou foi ontem? Já nem sei. Não, acho que foi hoje. Foi ontem. Ontem foi o primeiro dia cá, não foi hoje. Ah, não foi. Foi hoje, Hugo. Foi hoje. Não tem conseguido isto. Hugo, tenha certeza do que estou a dizer. Foi terça-feira. Segunda foi o primeiro dia. Terça-feira. Hoje é quarta, não é? Depende, já passa da meia-noite. Jesus Christ. Já, mas foi isso. Estou de abrazado. Oh my God. Mas pronto, basicamente é normal. Portanto, seja pelo ambiente e seja também pelo facto que estás com duas câmaras na casa de banho. Quer dizer, está ali. Enfim, nem os meus quentes dejo que estão na casa de banho. Por isso... Ah, percebeste? Que eu não me quis chamar. Ah, não é sério. Não há motivo para tocar assim. É que eu estou comendo tudo igual a vocês. Está tudo aí? Porque és outro beijinho. Estou ali, sim. Aglúteo. Não sei. Aglúteo até te chamar. Quase chamado. Se pergunto a palavra forte. Portanto, é. Ah, sim. Bem. Sim, sim. Tens-te esforçar mais para ouvir. Tens mesmo bonito, mano. Eu sei. Obrigado. Estou todo corvado. Não estou... Não tens de agradecer que a culpa não foi tua também. Por que graças são os meus paizinhos? Aqueles que tu estás a orgulhar. Eu estou. Eu devo estar a mesmo... Quando soltas os bujardos que soltas. Devo estar a mesmo a orgulhar. Devo estar a mesmo a orgulhar. Eu tenho a orgulha em ti, irmão. Eu tenho a orgulha em ti. Vamos dizer, quando eu chegar, cortar um ligações. Eu tenho a orgulha em ti. Tens? Ah, que certo. Ao menos... Queres ser meu pai? Ah, também não sou eu. Não. Mas posso ser teu padrinho de casamento? Ó, alguém. Tu vais ser a minha mãe. Eu? Tua mãe? Estou a botar aqui, olha. Esta lenda. Forro. Se essa fosse a minha mãe, estava ali já. Se fosse a tua mãe, andavas na linha? Andava na linha. Como assim? Na linha? Em que ponto? Vai, manda... Era um pau mandado. Vai para aqui. Vai para colar. Faz aquilo. Forro. O microfone aqui, senão, vocês ensinaram. E vamos presenciar agora um momento único na televisão portuguesa. Esperem só um bocadinho, porque isto está prestes a aquecer. O nosso casal vai-nos proporcionar momentos inesquecíveis nesta casa. Estou muito contente por este momento. Esperem. Eu irei dar indicação quando acontecer algo. Obrigado. O que é o que é o que é o que é? Agora eu quero dormir. Eu quero dormir. Aceito que faz mais a bocaria. Ai, meu Deus do céu. Este gajo é completamente tolo, mano. O que é isto? Pica. Pica. É, então dá um zazá. Sá, se você for... Obrigado.